São 69 profissionais que se revezam em dois turnos, médicos, enfermeiras, técnicos em enfermagem que atendem das 7 da manhã às 7 da noite todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. O telefone do Teleatendimento em Saúde é o 3267-6123. 3267-6123. A ideia de criar a central de atendimento é para evitar que pessoas com sintomas simples procurem as unidades de saúde. Quem liga aqui pode tirar as dúvidas de qualquer tipo de sintoma, tudo isso pelo telefone sem sair de casa. Ele vai ser atendido por um técnico de enfermagem. Se sanou todas as dúvidas, essa ligação vai encerrada. Não, não sanou todas as dúvidas, a dúvida ainda persiste, vai passar para um nível 2, então vai ser atendido por um enfermeiro. Não sanou as dúvidas, vai passar para um nível 3, que é o atendimento com o médico. Não havendo necessidade de procurar uma unidade de saúde, esse paciente será orientado a permanecer na sua residência e qual a conduta que deverá ser tomada a partir daquele momento.